Fala galera, tudo bem? Bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso canal e realmente a situação geopolítica no mundo segue completamente agitada. Tantas coisas acontecendo no cenário da Ucrânia e coisas acontecendo também no Oriente Médio, mas o assunto é claro são as declarações de Emmanuel Macron. A gente lembra bastante que o Macron já tinha dado declarações aí na semana passada, na semana passada, a respeito de que ele não descarta o envio de tropas da OTAN dentro do território ucraniano. Isso aí pegou muito mal, uma série de líderes europeus falaram bastante, só que é aquilo, ao que tudo parecia que iria, de certa forma, diminuir a pressão, Emmanuel Macron literalmente vem com uma outra declaração, ele está literalmente ali fazendo parte aí de um conglomerado de países países que estão querendo ajudar os ucranianos. Então, o nosso Emmanuel Macron aí da França, ele diz o seguinte, ó, a guerra retornou ao solo europeu. Quem lançou a guerra na Ucrânia foi Vladimir Putin. Quem nos ameaça é Vladimir Putin. Façamos o que dissermos com armas nucleares. Quem nos ameaça, façamos o que dissermos com armas nucleares. Essa é a pergunta que ele faz. Aí ele responde, presidente Putin. Foi um discurso em praga hoje, né? Um discurso em praga que até, vou ler uma parte desse discurso, ele fala o seguinte, é a nossa guerra ou não é a nossa guerra? Podemos virar as costas? Considerar que as coisas podem continuar a se desenrolar como estão? Acho que não. E, portanto, foi um salto estratégico que eu apelei e que assumo plenamente. Precisamos ser lúcidos sobre a realidade da situação que se passa na Europa. A guerra retorna ao solo europeu, declarou o chefe do Estado francês. Então, realmente pegou, assim, de certa forma, muita gente de surpresa. Essas declarações que, de certa forma, são declarações que colocam a diplomacia e a parte política mundial num degrau um pouco maior do que se estava. Até então, a gente não tinha visto os principais players desse conflito darem declarações como essas, né? Declarações tão firmes assim, né? Desse jeito. A gente não tinha acompanhado assim. Mas, ao que tudo indica, o presidente Macron, né? Alegando aí que o conflito já está na Europa. Pessoal, e realmente a gente tem que dizer o seguinte, essa guerra, ela já está na Europa há bastante tempo. A inflação está batendo em vários países, as coisas estão ficando muito caras em diversos países ali na região, diversos conflitos acontecendo e está ficando muito caro para os europeus. E, ao que parece, estão, de certa forma, mudando o tom, né? Mudando o tom. Agora, a grande problemática é saber quais serão aí as respostas do Kremlin. Porque, quando o Macron deu essas declarações a semana passada, o que a Rússia, a partir do Dmitry Peskov, que é o porta-voz russo, já declarou. Ele já veio alegando aí que tropas da OTAN na Ucrânia, literalmente, invoca aí a Rússia a acionar esses dispositivos para um ataque nuclear. Ele sempre vem com essas palavras de que, caso venha aí o boots on the ground, né? O botas no chão, eles vão acionar aí, lançar armas nucleares. Então, isso é um discurso que já vem há bastante tempo e, ao que parece, né? Ao que parece, Emmanuel Macron não está querendo voltar atrás nas suas palavras. Não está querendo voltar atrás nas suas palavras. E a gente tem que interpretar também, pessoal, como uma situação política, literalmente política. Agora, decidir se as tropas vão mesmo para a Ucrânia, aí já são outros 500, né? Não depende só dele, depende da aprovação do parlamento francês e tantas coisas mais. E isso aí pode pegar muito mal na opinião pública, né? Porque hoje, os conflitos mundiais, todos eles estão regindo ali uma balança de opinião pública, pautado muito na mídia, né? A mídia, ela está explorando muitos conflitos em loco, praticamente. A gente vem acompanhando aí esses conflitos inteiros aí, em tempo real, no Telegram, no Twitter, né? No X. Pessoal aproveitando também só para pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Muita gente, às vezes, assiste os vídeos e não acaba se esquecendo de se inscrever, tá? Deixa o like aí, que é muito importante. Então, galera, a gente observa que são cenários que, a cada dia, a cada dia vai, literalmente, escalonando. A cada tempo vem escalonando. E, uma hora ou outra, essas coisas iriam acontecer. Declarações como essas do Macron, que, mesmo sendo declarações políticas, já, de certa forma, é uma mudança de tom, porque, até sempre, quem sempre ameaça o Ocidente com armas nucleares é sempre a Rússia. Ah, vou jogar arma nuclear, vou jogar arma nuclear. Sempre vem aquele discurso. E não foi só uma vez que o próprio Medvedev, que foi presidente da Rússia, ele sempre veio com essa retórica de armas nucleares, né? Então, uma hora, só foi o Macron dar essas declarações para que, pode ser que outros líderes regionais ali comecem a se incentivarem a, literalmente, dar declarações como essas. Mas, é interessante a gente deixar, é importante deixar bem claro que isso aí são declarações políticas. Não são declarações, literalmente, com cunho militar, com cunho efetivo mesmo, das palavras, ó, nós vamos enviar tropas da OTAN para o território ucraniano. Aí, seria totalmente diferente. Então, a gente observa um cenário político. Agora, é que nem eu tinha falado, né? A gente precisa ver qual que será a pressão que vai cair sobre Emmanuel Macron e aqueles outros líderes regionais que realmente queiram, de certa forma, incentivar para que mandem tropas para a região. A gente está acompanhando o Steadfast Defender, né? Que é um dos maiores exercícios, o maior exercício desde a Segunda Guerra Mundial nos países bálticos, nos países europeus, ali na região da Europa. É uma quantidade enorme de militares fazendo exercícios, fazendo exercícios ali na região do corredor do Suol, que fica muito próximo, ali, que faz fronteira com Kaliningrado, Polônia e a Belarus, né? Faz, divisa ali com a Lituânia. Então, a gente vê essa grande movimentação de militares ali na região. E, realmente, pessoal, imagine só, um erro estratégico ali põe tudo a perder. Beleza, galera? Então, deixei esse vídeo aqui só para a gente ter aí, mais ou menos, uma noção da informação que está pegando na Europa, depois dessas declarações de Emmanuel Macron. E vamos aguardar aí para o que vai ser agora as declarações do Crêmine, depois dessa dobrada de aposta de Emmanuel Macron, beleza? Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá? Agradeço demais. É Chave Pix passando aí também. Agradeço muito as doações que estão vindo via Pix, né? Agradeço demais, tá, galera? Sem palavras aí. Isso ajuda o canal, o canal crescendo a cada momento. Agradeço muito, tá? Beleza? Um grande abraço, pessoal. Valeu!